Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha que eu trouxe pra gente hoje Brigadeirão, gente, de liquidificador Muito rápido de ser feito Em apenas 10 minutinhos A gente prepara essa delícia Pra ir à geladeira E saborear essa sobremesa Até acabar Enquanto isso, você vai deixando o seu like E vai se inscrevendo aqui no canal Se ainda não faz parte da nossa família Pra gente continuar crescendo, hein? Agora vamos para o passo a passo Dessa sobremesa maravilhosa de hoje Então, gente, aqui no liquidificador Eu vou colocar uma caixinha de 395 gramas De leite condensado Uma caixinha de creme de leite Três ovos Meia xícara de açúcar refinado Uma xícara de chocolate em pó E uma colher de sopa De margarina Agora a gente vai bater Todos esses ingredientes Por no mínimo 5 minutos Pois quanto mais a gente bate Mais cremoso ele fica E aí adianta o nosso processo Do cozimento lá no forno Cinco minutos depois Agora vamos colocar aqui Numa forma untada Com margarina Olha como é que ele fica bem cremoso, gente Agora eu vou cobrir a forma Com papel alumínio Enquanto eu estou terminando aqui O forno já está sendo pré-aquecido A 200 graus Vou colocar numa forma Com um dedo Aproximadamente um dedo de água Colocar aqui dentro E vamos lá para o forno agora Por cerca de 40 minutinhos Ou até colocar um palitinho Uma faca E sair limpo Voltamos já Então, gente Depois do tempinho Agora é hora da gente Desinformar aqui, né? Dá uma mexidinha aqui, ó Se o seu não tiver soltinho Assim igual o meu Você dá uma passadinha Lá no fogo Coloca assim na boca do fogo Rapidinho Dá uma giradinha E aí você sacode assim Antes de tirar Ele vai soltar facinho Vou puxar aqui Que ele já caiu tortinho Tentar puxar para o lado Do meio da nossa bandeja Será que vai quebrar não? Ô meu Deus Uau! Olha que lindo, gente Lisinho Só não está tão certinho Aqui na bandeja Mas está lindo Agora nós vamos enfeitar Com granulado, né? Olha que coisa mais linda Vamos ver se dá uma grudadinha aqui Na lateral você tenta já grudar Com a mão aqui mesmo Porque jogando ele não vai ficar Agora aqui a gente tira o excesso, né? De granulado Ficou ou não ficou lindo, gente? Não é super prático de fazer esse brigadeirão? Agora vamos cortar um pedacinho E saborear essa sobremesa de hoje, hein? Gente, eu gosto desse doce demais Se deixar Esse aqui não sobra pra ninguém Só é eu comendo o dia todo Até acabar mesmo Mas de vez em quando A gente tem que dividir com o outro também, né? Então Olha só, gente A consistência dessa maravilha aqui Olha, deixa eu virar pra vocês Olha que coisa linda Eu sou suspeita a falar Porque eu gosto muito Então Espero que tenham gostado da receita de hoje Não esqueça de deixar o seu like aqui, hein, gente? Ajuda de montão Like, like, like E se inscreva também Pra fazer parte da nossa família E continuar recebendo notificações De receitas bem práticas E maravilhosas como essa Até o próximo vídeo Vou ficar aqui me deliciando Até acabar Tchau Tchau